E aí família, hoje o vídeo é sobre o torneio do poder e já deixa o like e inscreva-se para não esquecer e vamos ao vídeo. Confira a classificação dos 10 personagens que mais eliminaram lutadores no torneio do poder em Dragon Ball Super. O torneio do poder está acontecendo em Dragon Ball Super e depois de muitos episódios com batalhas épicas, criamos uma lista para você entender como está a classificação de cada lutador. Os guerreiros serão classificados de acordo com o número de oponentes que já derrotaram. Vale ressaltar que no torneio do poder não se pôde matar um adversário e sim apenas arremessá-lo para fora do ringue, resultado assim na eliminação desse personagem dos combates. 10. Kuririn. Kuririn eliminou um lutador e ajudou a derrotar outros dois. Kuririn foi eliminado por Frost. 9. Caulifla. Caulifla eliminou um lutador e ajudou a derrotar outros três. Ela ainda não foi eliminada. 8. Goran. Goran eliminou dois lutadores e ainda está no torneio. 8. Android 17. Android 17 eliminou alguns guerreiros e ainda não foi derrotado. 8. Hit. Hit eliminou alguns lutadores e foi eliminado por Jiren no episódio 111 de Dragon Ball Super. 8. Jiren. Jiren eliminou alguns guerreiros e ainda está no torneio do poder. 7. Kali. Kali eliminou dois lutadores e ajudou a derrotar outros três. Ele ainda está no torneio. 6. Koba. Koba eliminou três lutadores e foi derrotado por Frieza. 5. Android 18. Android 18 eliminou três lutadores e ajudou a derrotar um. Ela ainda não foi derrotada e está no torneio do poder. 4. Roshi. Roshi eliminou três lutadores e ajudou a derrotar dois. Ele próprio se eliminou por esta sem energia. 3. Goku. Goku eliminou três lutadores e ajudou a derrotar outros três. Ele quase foi derrotado por Jiren, mas ainda está no torneio do poder. 2. Frieza. Frieza eliminou cinco lutadores e ainda não foi derrotado. 1. Vegeta. O príncipe dos Saiyajins já derrotou seis guerreiros e eliminou outros três. E obviamente ainda está no torneio do poder. Bom, esse foi o vídeo. Deixe o like. Inscreva-se. Deixa no comentário quem você acha que vai ganhar. Até a próxima. Valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.